E aí pessoal, beleza? Bom, vou fazer aqui um vídeo rápido para introduzir e me apresentar no canal Pablo começou a fazer esse canal de RetroGames A proposta de mostrar os consoles, como a gente está conseguindo buscar os consoles mais antigos, mais novos E fazer uma interatividade melhor no jogo também Um jogo de Pokémon especificamente E lançando desafios e batalhas, etc Bom, como ele já fez o primeiro vídeo Eu também estou fazendo esse jogo com ele A gente atualmente está jogando Pokémon Yellow Então a gente vai disponibilizar no canal quais são as regras que a gente está utilizando Para deixar um jogo um pouco mais dinâmico E deixar a aventura mais prazerosa Então atualmente a gente está jogando Pokémon Yellow Que é esse cartuchinho aqui A gente está fazendo uso do jogo original mesmo Com o cartucho, com o console Atualmente eu estou jogando no próprio Game Boy Então eu tenho esse Game Boy aqui Que aí eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu tenho aqui o próprio Game Boy Que estou reproduzindo o jogo Durante o dia é complicado estar jogando nele Porque é um console que não tem luz própria Na tela, no LCD Daí eu acabo usando o Game Boy SP Que já vem Ele aceita a entrada do cartucho do Game Boy Color E com a tela já mostrando o brilho com a luz Então eu estou usando esses dois consoles para poder jogar esse game Cartucho original E como o Pablo falou A gente está fazendo interatividade com outros consoles também Então a gente está usando o Nintendo 64 através do Transfers Pack Então está ficando bem dinâmico aí a nossa jogatina Então a ideia é que a gente vá alimentando essas informações no canal Para que vocês queiram também queiram reproduzir Queiram também jogar com a gente Então a gente está disposto para jogar e fazer essas dinâmicas Com o pessoal de todo o Brasil também Eu aqui no Brasil, o Pablo na Alemanha E a ideia é que a gente mova uma nova equipe aí Um novo grupo de pessoas que interajam com esses equipamentos Beleza pessoal? Bom, foi só um índice da minha apresentação Futuramente eu vou estar fazendo outros vídeos aí Mostrando as minhas contasções O que é que eu consegui, o que é que eu tenho Não são muitas coisas, mas Eu vou mostrar para vocês o que é que eu tenho Do pouco que eu tenho, tá? Beleza pessoal, valeu!